Jogando em casa, a Caldense entrou em campo pensando não só na vitória, mas ficar cada vez mais perto de garantir uma vaga entre os quatro melhores para a fase seguinte do campeonato mineiro. Sempre jogando no ataque, o time da veterana buscava o primeiro gol e ele veio, aos 38 minutos do primeiro tempo, com toque sutil, tirando do goleiro a chance de defesa. Final da partida, Caldense 1, democrata de governador Valadares 0. É importante ressaltar o que o time fez em campo, o calor para os dois clubes é óbvio, mas o time que impôs os dois tempos, soube jogar também com o tempo e está de parabéns o que fez. Nós temos um passo, nós temos um grande jogo para fazer na semana que vem. Além da tão sonhada vaga no G4 do campeonato mineiro, o time da Caldense visa também vaga na Copa do Brasil e também na Série D do campeonato brasileiro. Fico muito feliz com isso, que a gente como profissional do futebol, que quando a gente vai para o clube, que você deixe para o clube alguma coisa. O que a gente espera, e pode ter certeza que o grupo está muito fechado nisso, é de conseguir coisas maiores ainda. Com o elenco bem entrosado, o resultado não poderia ser outro, que não é vitória. Destacou o autor do gol, que deu a Caldense os três pontos. A gente vem trabalhando para isso, o grupo todo está de parabéns. Acho que sem os meus companheiros, sem missão técnica, sem staff todo, não seria possível. Então, primeiro agradeço a Deus, depois a todos eles, pelo gol, pela partida. Ficamos felizes, vamos em frente. Que Deus nos abençoe, o próximo jogo é um jogo muito importante. Vamos focar nisso aí já, comemorar, mas sabendo que o próximo jogo é um jogo difícil. O próximo jogo é um jogo difícil.